Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da semana 9 dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito grato mesmo Se você colocasse o código vagabito na opção de apoio ao criador da loja Você pode me apoiar quem você quiser, mas se você me escolher, eu ia ficar muito feliz mesmo, tá? Enfim, um dos desafios épicos é para você usar fendas comprando de personagens Então eu estou mostrando aí na tela onde você encontra os personagens que vendem fendas Para você completar a missão Bom, dá para ver então que somente alguns personagens vendem fendas Por exemplo, a Ravena, o Bandeira 2 que fica no Lago da Preguiça A Wailo, o Haas e também o Jones e do Bunker, ok? Para você caçar um javali Então eu estou mostrando aí na tela onde você encontra javalis aí nas partidas para serem caçados Passar 7 segundos a 7 metros ou menos de uma galinha em fuga Então eu estou mostrando onde você pode encontrar as galinhas E quando ela começa a correr, né? Você chega perto dela e começa a correr É só você ficar perto dela durante 7 segundos que você completa a missão Ganhar vida na tempestade Ou seja, é só você estar dentro da tempestade Você usar um magic kit, uma bandagem Ou usar até mesmo uma fogueira, tá ligado? Para completar a missão Usar uma granada de onda de choque em você mesmo dentro da tempestade Também não tem muito mistério Sobreviver a fases da tempestade Essa missão você completa jogando normalmente Nem precisa se preocupar, né? Fazer isso 10 vezes E a última tarefa épica Para você construir dentro da tempestade 10 construções Um desafio realmente muito fácil também Então é isso, mano Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Com certeza ia ficar muito grato com o seu apoio aí também Então é isso, mano Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!